A maré do pecado vem mais alta e brilhante, as horas se tornam mais densas e pesadas, e as sombras sorriem, escuras e selvagens. Precisava de um metá pesado. Eu te disse, ele não é normal. Faça a primeira conta. Só uma para o cliente. Não há nada, não há nada. O que você sabe sobre o que funciona? Eu vou te ajudar, cara. Não se esqueci do que você corre de mim. Você está muito feliz. Ele não se esquece do que você se tornou. O que vão fazer? Me matar? E, Albert, a gente pega em outra hora. O que vai fazer? Aqui é a unidade KJ-62. Escutei um tiroteio no beco da Old Hoover. Solicitando reforço imediato e uma ambulância. Roger, KJ-62 mandando reforço em ambulância. Seja quem for, estou armada. E não tenho medo de usar. Escolha um número. Eric? E aí, o que temos? 34 cartuchos e ainda contando. Nenhum corpo, nenhuma arma. Isto. É do Tintim. Por que esses gânsters nunca têm um nome verdadeiro? Mark Tremaine, conhecido como Tintim. O que mais temos? Ei. O que foi que ele disse? Não, a mãe dela não vai ajudar muito. Escuta, agora não é uma boa hora para ele. Eu vou conversar com ela à noite. Tchau. Problemas em casa? Tudo sob controle. Me diga exatamente o que faz crer que isso foi mais do que uma prática de alvo. Eu vi alguém se mexer, pensei que fosse um dos atiradores. Eu não sei, a... Não vamos deixar que isso se torne mais um dos seus casos épicos, tá legal? Onde está o sangue? Achamos 60 gramas disto. Algum tipo de cinza. Como carvão, o laboratório vai chegar. É, eu estou vendo isso, mas é um churrasco ou um homicídio, detetive? Ainda não tem uma teoria, tenente. Então, arranje uma, detetive. É, eu não sei. Preciso que diga alguma coisa. Assim, vou saber que não estou sonhando. Eric. Eric. Shelly! É Sarah! Ei. Shelly está bem? Achei que a tinha visto. Não é a única que acha que está sonhando. Eu não sei por onde começar. Quer dizer, como pode estar vivo? Eu o vi morto e a noite passada... Sarah, tem muita coisa que eu não sei. Desculpe, está chateada. Eu posso fazer um milhão de perguntas depois. Não sou mais o mesmo. Me fale sobre isso. Então, você é um anjo agora ou o quê? Também não sei. Eu sei. Estou com muita raiva para ser um anjo. O homem que fez isso estava no apartamento da sua mãe. Você o conhece? Fanboy? É um perdedor. Eles vão pagar pelo que fizeram a Shelly. Você também não fez nenhum favor. Desculpe. Eu devia ficar de boca fechada. Não. Tem mais uma coisa. Sarah, sou eu. Você está aí? Fique aí, eu estou indo. Tira do seu caso, é uma longa história. Eu vou deixar ele me levar para a escola e depois eu volto. Tudo bem, vamos. 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 E o que aconteceu com o Kai Fora, Dary? Você não é meu pai. Escuta, eu vou chegar atrasada para pegar um almoço. Estou tentando ir, quer me levar? Tá bom. Então vamos. Eu vou. Espera aí. Eu acho que tem alguma coisa aqui que você não quer te ouvir. Não! Não! Não tenha medo, tá? Seja quem for, quero que levante bem as mãos. E quero que se vire. Vem devagar. Calma, Kai. Está tudo bem. O que é isso? Ele machucou você? Deixa ele em paz, está sofrendo muito. Ei! Sarah, sai daqui! Vá para a escola. O que é que você tem? É verdade. Não, é uma coisaабelha. O que é que você tem como ajuda? Olá, eu não sei. Elis? Não me importava uma vida. Beleza, você está me sentindo? Não há história. Não estou tentando convencê-lo. Nem ao menos sei que dia é hoje. É mesmo? Hoje faz exatamente um ano e um dia desde que foram supostamente assassinados. Não há nada de ver. Vamos começar com quem era o outro cara. Um homem foi jogado da janela do 16º andar... e está dizendo que não sabe quem era. Era eu. Mas está aqui. Não estaria se fosse você. Mas aqui estou eu. Tudo bem. Vamos tentar de novo. A última vez que alguém o viu vivo foi na tarde de 31 de outubro... no Stop & Go, na West Hatcher. Você comprou leite e uma caixa de cereal matinal. Lembra disso? Fez sua lição, hein? Eu fiz. Estou investigando um assassinato. Estou pesquisando um assassinato. Oi, menino. Estou a dupla. Não está, no lugar. Entendo que estivemos na sua casa na noite passada... tá certo? Seria muito ruim para sua mãe se você lembrar de alguma coisa diferente. Tomara que não tenha problemas maiores que os meus falando com os tiras. Ah, é? Mas como assim? Como o cara que pensou que mataram ontem à noite? Ele não morreu. Por que ela está aqui? Sabe o cara que apagamos ao invés do tira? Sabe o cara pelo qual vocês exosiaram meia dúzia de armas na noite passada? Ela acha que ele está vivo. Está sonhando, garota? Vocês são perdedores. Quero ver ele acabar com vocês. Põe ela no museu com o resto dos souvenirs. Uma palavra. Só uma e morre. Droga. Não pode me prender aqui. Tem que me deixar sair. Eu tenho que sair daqui. Posso te deter por 72 horas sem acusação. Me acusar? Do quê? Vamos falar sobre sua companheira. Shelley Webster. Você é inacreditável. Não! Está enganado. Um homem que some no dia de um duplo assassinato e volta um ano depois se não tem nenhum álibi. Ele é inacreditável. Você e Shelley brigavam sempre? Sabia que levou 31 horas para ela morrer? Cala a boca. A última palavra que ela pronunciou foi seu nome. Não faça isso. Meu trabalho é fazer justiça para aquela mulher e farei o que for preciso. O que é 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 o que é. Cuidado, Driven. Cuidado antes de apontar o dedo. Pré-meditação. Custa muito mais do que um crime passional. O que parece estar pronto para cometer de novo. Eu só estou conversando com você. Tenho um arquivo sobre você e seu temperamento. Você o perdeu na noite em que Shelley morreu. Me deixe em paz. Ou o quê? Vai me matar? Escuta. Sua confissão agora. Pode fazer a diferença entre a vida e a morte. A diferença entre a vida e a morte? Você não faz ideia. Detetive, o Tenente Vincent quer falar com o senhor agora. Agora não! Ele disse que é urgente. Nós só começamos. Abra! Então você reabriu o caso Draven. Nunca esteve fechado. E quem você estava interrogando lá dentro? Deve ser Eric Draven. É sua vítima? Se for realmente ele, não. Tem alguma evidência? Ainda não. Acho que vamos começar exumando o corpo. Está bem devagar, hein? Sob que alegação? Crime passional. Sabe, eu acho que ele apegou na cama com outro e matou os dois. É um grande talvez. Sabe de uma coisa? Eu mesmo vou falar com esse cara. Onde ele está? Onde está o homem? Aqui. Ele estava aqui. Fatos. Eu gosto de fatos. Mas o fato é que não tem ninguém nessa sala. Mas isso é impossível. Detetive, lê jornais. Então você está sabendo que tem um monte de gente lá fora que adoraria ver esse departamento fechar. Está me enrolando. Não. É a melhor chance desde o assassinato. Está caminhando do lado perigoso dessa fina linha azul, amigo. Departamento de Polícia de Porto de Colômbia. Veículos roubados. E aí, eu vou falar com o amor. Onde estávamos? Matamos você, certo? E eu quero fazer uma reclamação ao gerente. Vamos? Aprende, você primeiro. O homem passa. Ele não morreu. Eu te vejo lá embaixo. Desculpe a intromissão. Viver pela espada. Escolha seu lado. Nossa, é mais feio que um palhaço. Antes que parta. Eu quero saber por que a matou. Vai ter que ser mais específico. Tenho muitos negócios. Shelley Webster. Ah, é. Ela era quente. Pergunta simples. Por que matou uma mulher inocente? Quem o mandou? Vai, logo morre. Pega o meu carro e me encontra no peco. Um pouco de C4 na noite deve mandar nossa amizade jato para o inferno. Shelley usava isso. Bonito. Ele não mudou para o inferno. Eu vou te ajudar. É tudo. Eric. Eles te machucaram. Você sabe, você e Shelly não foram os únicos que eles mataram. Vá. Não vai querer ver. Por quê? Por quê, Shelly? Por que ela estava no caminho? Por que alguém queria o namorado dela morto? Ela morreu porque me conhecia. E não me pergunte quem, porque ele é mais assustador do que você pode ser. Shelly, manda lembranças. Shelly! Eu também o mataria. Mas Shelly não. Não. Espera. Toda a dor deles. Tudo de uma vez. Espera. Para você. Espera, espera. Eu vi a cobra. Foi ordenado hambúrguer e fritas saindo agora. Um pouco de queijo, por favor. Érica, acho que devemos ir. Eu acho que não vai ter muita gente que acredite na sua história agora. E por que acredita em eu? Eu vi. Nem eu acredito. Eu vi. Eu não sei como voltou. Mas fico feliz. Franca. O que fará agora? Esclarecer as coisas. Minha alma não descansa até esclarecer. Você nunca falou desse jeito. As coisas mudaram. O que tem no café? Café. Vamos fazer nosso número juntas de novo? Eu vou tentar. Como sempre. Preciso da sua ajuda. Não sou muito boa para ajudar. Fiz seu lanche. Se vou ter que fazer isso, vai ter que voltar para a escola. Pasta de amendoim? Estou no jardim da infância. Desculpe, eu só... Esqueça. Eu jogo fora. Espera. De novo. Não. Nem o carro de de novo. Não tem nada. Não tem nada. Quem tem que ir? Não, eu não tenho nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu não tenho nada. Não tem nada. Eu tenho nada. Eu estou. Eu tenho nada. O que é isso, afinal? Algum tipo de piada? Se é, não entendi. A CIDADE NO BRASIL Continue acompanhando O Corvo, o caminho para o paraíso.